Eu tenho uma percepção que no mundo do fisiculturismo, nesse mundo de desenvolver o físico e tudo mais, tem muito mais homem do que mulher. Isso é quente? Quente. Eu acho que sim, né? Até porque o fisiculturismo começou com homem só, né? É muito quente, só que tem um outro lado, tá? Realmente, a grande maioria é masculina. A grande maioria que segue e acompanha é homem, só que as mulheres passam o carro nos títulos. As grandes campeãs são as mulheres. Interessante. Até hoje, não houve um Mr. Olimpia homem. Mas já tivemos diversas Miss Olimpia mulher. Brasileira. Esse é brasileiro, no caso. Brasileira. Você fala do Brasil. Sim, sim, do Brasil. A leitura que eu tô falando é do... O Magabi puxou um gancho em relação ao cultivo ao corpo, que vem da época de Grécia, essas coisas que realmente a mulher não podia. Já tinha uma... O homem que podia. Que começou a adriblar um pouco dessa relação corpo-força, época de Golias em si, né? E o fisiculturismo acabou tomando proporções relacionadas um pouco a isso. E aí que foi que veio o Mr. Olimpia e o Joe Wader, de não sei quantos anos, 60 anos atrás? Fez 50 anos em... 60 anos atrás, não lembro agora a data, mas é papo de 60 anos atrás do fisiculturismo em si. E o aspiracional também, né? Exato. E o que veio depois. Pra mulher, entrar numa academia e fazer força era feio. Porque a mulher em si, ela não podia fazer força e ser musculosa. Ah, vai virar um homem. Exato. Havia diversos preconceitos relacionados a isso. E ainda que atinge várias pessoas dentro de casa, na sua família ali em si. Hoje tem um pouco mais de conceito e entendimento, porque é mais visual. Você tem o YouTube. Antes não passava na televisão. Aí também pela própria fisiologia, né? Era bizarro. Então é natural que... Era bizarro a mulher ser forte. Quando eu ganhei meu primeiro campeonato, saí numa revista, não lembro qual, mas eu tenho em casa, não lembro se era fuxico, contigo, o que que era. Eu apareci com o corpo em si e colocaram eu como bizarro. Mas o cara que fez a bariátrica, ele não era o bizarro. Ele é o cara que tava procurando saúde. E eu fiquei um pouco chateado em relação a isso. Mas me vendeu. Exatamente, vendeu. Você entendeu, Igor? Me vendeu. Eu não falei nada. Eu não critiquei, eu não falei nada. Eu deixei. Eu levei como um lado de, tipo assim, eu tô ali, é o meu trabalho. Felipe Franco foi um dos primeiros atletas de fisiculturismo a cair na TV, entende? É. Quando eu falo cair na TV, não num programa ali em específico. Por exemplo, o Ronnie Coleman foi no programa do Gugu. Ronnie Coleman depois ele foi na minha academia. Sério? Cara, eu sou muito feliz. Tem uma assinatura dele na minha parede que eu não mudei de prédio por causa da assinatura da parede. Como é que eu levo a viga embora? A minha mãe falou assim, Lee, como a gente não pensou que essa assinatura um dia não podia ser mais nossa? Eu falei, não mãe, nós vamos comprar o prédio. Isso não existe não ser mais nosso. Né? Tá certo. Então, é... Ronnie Coleman é a grande lenda de todo o fisiculturismo. Tem uma foto na tua parede lá dele, né? Ronnie Coleman. Tem Jay, Rony. Mas dos brasileiros, o Felipe Caranquinha, não é? Não, é do bumbum. É o da bundinha? Sim. Bundinha de borboleta. É. Cara, isso aí saiu uma discussão muito grande na época também, né? A da Xuxa. A da Xuxa Meneghel postou lá que o... Ah, ele comentou, assim, tô ligado. É, não. Isso é um barato que eu falei, nossa, velho. Eu fiquei tipo um pouco meio... Eu nunca comento nada, nunca falo nada, porque cada um tem sua opinião, sabe? Mas me marcaram muito no post dela falando em si. Deixei relevar e... E, Gabi, tu tem parceiras que treinam contigo? Como é que tu vê a cena das mulheres no fisiculturismo? Qual é a tua percepção disso? Apesar de ter muitas, eu não tenho contato com quase... Eu tinha a Dora, né? Lá nos Estados Unidos, mas a Dora também aposentou em 2018. Então, a Dora era a minha parceirona, assim, de treino. A gente treinava junto, fazia tudo... Eu falo que a Dora e o Rubens, eles vivem a mesma vida que eu e o Daniel, porque o Rubens tem a mesma profissão do Daniel. Os dois são nascidos no mesmo dia, mesmo mês, mesmo ano. Eu e a Dora... Sério? Aham. A gente sempre teve os mesmos patrocinadores. Eu adoro o Rubens. Então, assim, tudo era nós quatro. Então, a Dora era a minha parceira. Ela, inclusive, foi uma das pessoas que eu tive como referência de fisiculturismo feminino, porque eu não conhecia nada desse universo, sabe? Depois que eu fui conhecer Maitê, que, inclusive, hoje está lá em Orlando. Tem a Mandinha também, uma amiga minha que também compete. Enfim, depois que você está no meio que você acaba... É natural que você vá se aproximando de pessoas que vivem um estilo de vida parecido com o seu, né? Mas, assim, parceira hoje de treino, não, treino sozinho. Daniel, que me ajuda na academia mesmo. Tá, então, lá fora é parecido também, esse lance de ter menos mulheres e tal. Ela tem bastante mulher, viu? Academia, ela tem mais que no Brasil. Eu também acho... Não, do que no Brasil. Tá. Mas ainda continua a boa base masculina. Aqui, pelas estatísticas que eu tenho, aqui no Brasil, me parece ser 85% homem, 15% mulher, que acompanha o fisiculturismo e que são atletas. Como é que é a proporção masculina e feminina no teu canal? No meu canal é esse, 8515. Interessante. Tu também, Filipe? 8317, pra ser exato. O meu também é baixo em relação ao lá. Antes eu tinha mais, até o meu Instagram mudou muito, Vigão, em relação a isso. Eu tinha meiado, eu tinha, tipo assim, meio que 50-50, masculino e feminino. Depois de um tempo que comecei a baixar, hoje eu devo estar uns 35 Instagram, meio que o resto mais masculino. Entendi. Mas vai também muito do lugar, por exemplo. Eu não sei o que acontece, mas eu chego no Rio de Janeiro, às vezes eu acho que o Rio de Janeiro tem mais pessoas que cultivam o corpo do que em São Paulo. Não sei se é porque é o número maior de pessoas em si, mas o trabalho dentro de São Paulo às vezes é muito mais puxado. Não estou dizendo que o pessoal do Rio trabalha, não trabalha. Mas a praia faz com que a pessoa às vezes tenha um policiamento maior. Eu não sei. É a visão, né? Renato, eu posso estar errado aqui. Não, concordo. Mas é só você ir pra Europa, por exemplo, igual eu morei na Bélgica já. Caralho, já rodou? Um mundo, cara. Foi ser au pair lá na Bélgica, quando o Daniel foi fazer o mestrado dele em Portugal. Foi o quê? Au pair. Babá! De uma menina com paralisia cerebral. Oficial au pair? Qual é o meu nome? Au pair. Au pair. Você falou oficial? Eu entendi. Não, acho que tu pirou aí. Acho que está batendo aí o hidromel. É, o hidromel. É praticamente assim, metade... Ele entregou você, velho. Metade de boa. Não é limonada não, Renato? É frio e escuro. Então, assim, você fica o dia inteiro escondido atrás de roupa. Primeiro, você não vê físico. Você está o tempo inteiro de roupa. Segundo, dificulta muito o fato de frio, neve. Então, assim, naturalmente o clima, igual o Rio de Janeiro, vai fazer você buscar mais academia por causa disso. Essa exposição do corpo. É praia, calor, entende? Está vendo? Você está no país errado. É. É para a Bélgica. Mas eu sempre achei isso também. É beleza. Você gosta mais do frio? Cara, eu gosto mais de frio. Por isso que eu morei em Curitiba há quatro anos e a parte que eu mais gostava era acordar de manhã o vidro da janela embaçado, sabe? Seis graus, cara. Meu fechado. Eu adoro, cara. Cara, seis graus é frio, hein, mano? Seis graus é frio. Mas era uma delícia. Meu primeiro campeonato eu ganhei era menos 15 em Ohio. Porra! Ohio é braço. Em Arnold Classic, menos 15, te juro. Sem camisa. E de bermuda. É que assim... É climatizado, né? É climatizado, o local, tudo lá. Tirou uma fotinha no ar de sacada? Nossa, total. Não, e olha que brisa. Quando eu ganhei o Arnold, eu podia... O Arnold Classic, eu tinha a liberdade de ter uma cadeira pra assistir o evento e a entrega dos troféus e subi no palco pra conhecer o cara. Eu cheguei atrasado. Ah, não acredito, cara. Eu não sei que rolo que deu lá nos convites, não sei o que, entrei atrasado, fui subir só depois e a hora que eu fui sentar na minha cadeira era número 13 ainda, na minha cadeira. Eu falei assim, cara, é o número 13, tinha que ser eu. Tipo, eu sou meio... meio pensando nessas coisas do número 13. É, é, sei lá, sabe? Bagulho que tinha que ser, manja. E eu cheguei atrasado, fiquei super triste, mas consegui tirar uma foto com ele lá atrás. Ah, rolou então. Rolou, rolou, só que depois lá atrás, não com todo mundo, sabe? Entendi. Gabi, o Arnold também é a grande referência pras mulheres também? Ah, eu acho que é, pra todo mundo. O cara é sensacional, uma disciplina única, uma força de vontade. Tudo que ele quis fazer, ele fez, fez bem feito, sabe? Eu acho que isso que é o nosso lema. Tipo, vou entrar, eu quero fazer bem feito, sabe? Então, votem em atletas, porque atletas vão fazer bem feito. Aí é bom demais, hein? Votem em atletas. Não, tu é candidato, né? Fazem bem feito. Então, pré-candidato, pré-candidato a deputado estadual, Igor. Não tô defendendo o político aqui, não. A gente fala assim, mas é assim, a gente gosta do esporte em si, eu acho que a gente tem que dar uma continuidade pra isso, né, Renatão? Claro, irmão, tamo junto. Então, voce vai ter um E aí